Meu nome é Cláudia Tartalha, eu sou colaboradora do ProQualis na página sobre cultura em segurança do paciente e o tema da aula de hoje é como avaliar a cultura de segurança na área de saúde. Nesta aula eu vou introduzir a cultura de segurança nas organizações de alta confiabilidade e conceituá-la, discorrer sobre a presença dos riscos inerentes às organizações de alta confiabilidade e fazer uma comparação com os riscos que a gente encontra nas organizações de saúde. Comparar também as crenças predominantes entre os profissionais das organizações de alta confiabilidade e nas organizações de saúde. Vou introduzir o Programa Nacional de Segurança do Paciente enfocando a cultura de segurança. Apresentar a avaliação da cultura de segurança nos serviços de saúde como uma ferramenta de gestão e orientar sobre como avaliar a cultura de segurança, apresentando dicas sobre como planejar essa avaliação na sua organização. A cultura de segurança, ela integra o DNA das organizações de alta confiabilidade. Essas organizações são, por exemplo, a indústria do petróleo, óleo e gás, de energia elétrica, da aviação, ou seja, são as organizações onde eles prezam pela resiliência dos seus processos de trabalho. A segurança, ela integra o DNA, ela faz parte como prioridade da organização. A cultura de segurança é o produto de valores, das atitudes, das competências individuais que você observa num grupo dentro da organização. É importante colocar que a cultura de segurança, ela é caracterizada por uma comunicação aberta entre os profissionais, a confiança mútua, a valorização do aprendizado contínuo e também a valorização da eficiência de ações preventivas. Então, quando a gente tem o olhar sobre as organizações de saúde, que eu tentei ilustrar nessa figura, a gente percebe a complexidade do nosso sistema de saúde. Nós temos hoje como uma consequência da transição demográfica e epidemiológica, a prevalência de doenças crônico-degenerativas. Por quê? Porque a nossa população está vivendo mais. E se ela vive mais, ela também adoece mais. E adoecendo, ela demanda os serviços de saúde. Então, nós temos a prevalência de pessoas idosas com polifarmácia, com comorbidades, que são mais suscetíveis a danos no cuidado de saúde. Nós temos, por um lado, a evolução tecnológica, que se por um lado melhorou muito o diagnóstico e outras condições de tratamento clínico, é também uma situação que aumenta o risco nos processos de trabalho do profissional de saúde. As demandas ascendentes no nosso sistema nem sempre são equitativas aos investimentos financeiros em saúde. Então, tudo isso torna o ambiente de saúde, de atenção à saúde, muito complexo. Então, quando nós falamos do risco nas organizações de alta confiabilidade, vamos exemplificar aqui a aviação comercial. A aviação comercial é considerada uma atividade segura. O risco de morte é 1 a cada 10 milhões de decolagens, com um nível de segurança classificado em Sigma-7. Já na atenção à saúde hospitalar, o risco de morte por erro à escala global é de 1 a cada 300 internações. Sigma classificado 3. A exceção da anestesologia, que é uma área já bem mais desenvolvida, onde a segurança é valorizada historicamente, que a classificação é Sigma-5. O risco de sofrer um evento adverso quando você entra em um hospital, quando você vai buscar cuidados de saúde, é de 10%. Então, é interessante a gente refletir as crenças prevalentes nas organizações de alta confiabilidade, essas organizações que têm seus processos de trabalho resilientes, com as crenças prevalentes nas organizações de saúde. Nas organizações de alta confiabilidade, existe a crença em que algo pode sair errado. Sempre há essa incerteza e as pessoas se preparam para isso. Já nas organizações de saúde, prevalece a crença de que tudo vai dar certo. Nas organizações de alta confiabilidade, há o foco sobre a confiabilidade do sistema. Já na área de saúde, o foco é sobre a eficiência do sistema. O sistema precisa dar lucro. E nas organizações de alta confiabilidade, a gente observa também que existe a humildade para buscar aprender o que não se conhece. Já na saúde, prevalece a crença do perfeccionismo do treinado, que é a crença em que se sabe tudo o que se precisa saber. Nas organizações de alta confiabilidade, há o comportamento que valoriza o trabalho em equipe. Todos trabalham juntos. O papel de cada um é fundamental para o resultado do trabalho. Já na saúde, existem elevados gradientes de hierarquia. É muito comum a gente observar entre profissionais que não se sentem tranquilos, confortáveis, em comunicar para o outro colega quando alguma coisa não vai bem. Então, eu venho citar a portaria número 529, de 1º de abril de 2013, que lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ela prevê que a gestão de risco para a qualidade do cuidado e segurança do paciente é efetiva, uma vez que a gente consiga fortalecer a cultura de segurança nas organizações de saúde. Segundo a portaria, a cultura de segurança, ela deve ser aquela cultura em que os trabalhadores assumam a responsabilidade sobre a sua segurança e sobre a segurança dos seus colegas, dos seus pacientes, dos seus familiares. Que seja uma cultura que valorize a notificação, a notificação dos eventos adversos para quê? Para que eles possam gerar aprendizado. Na verdade, a notificação é extremamente útil para a gente identificar as nossas falhas e aprender com elas. Então, a avaliação da cultura, ela passa a ser uma ferramenta de gestão, porque eu posso utilizá-la em diversos momentos. Se eu tenho uma organização que vai começar a implementar medidas de segurança, protocolos, manuais, nós temos a possibilidade de avaliar a cultura de segurança antes que essas intervenções sejam feitas e depois, passado três anos, cinco anos, nós podemos avaliar para ver se essa cultura foi fortalecida, se ainda há pontos que precisam ser trabalhados. Eu posso também avaliar a cultura da minha organização para que, de qualquer forma, eu possa comparar com outras organizações, como um benchmarking. E posso também avaliar a cultura apenas para colocar o tema da cultura e o tema da segurança do paciente como importante, como prevalecente, como emergente dentro de uma organização. Como métodos para avaliar a cultura de segurança, nós temos a abordagem epidemiológica quantitativa, que normalmente é realizada através de questionários de alto preenchimento. Nós temos diversos questionários disponíveis no Brasil. Já temos dois questionários validados e adaptados para a nossa cultura. E temos também a abordagem socioantropológica qualitativa, onde são empregadas entrevistas, técnicas de observação. São estudos normalmente mais prolongados e mais caros do que os estudos quantitativos. Eu vou exemplificar com um questionário que eu validei na minha tese de doutorado, que é um questionário de origem americana da A.H.R. Key, uma instituição para a pesquisa e a qualidade da segurança do paciente americana. e a quem for utilizar esse questionário, ele está disponível no portal ProQualis e as referências são citadas no portal e nesta aula. Esse questionário é um questionário que foi amplamente utilizado em diversos países do mundo. Ele apresenta análises psicométricas robustas, confiáveis e no Brasil ele se comportou de maneira muito favorável. A cultura, sendo um conceito multidimensional, a vantagem desse questionário é que ele avalia 12 dimensões da cultura de segurança. E as respostas aos itens desse questionário, que são 42 itens, é feita através de opções de uma escala líquid, que variam de concordo totalmente, a discordo totalmente, ou de sempre a nunca. Ele mede sete dimensões do nível da unidade ou setor do hospital, ele mede três dimensões do nível da organização como um todo, e ele também avalia duas dimensões de resultado, a percepção geral da segurança e o número da notificação de eventos de segurança. A medida obtida para avaliar a cultura de segurança é o percentual de respostas positivas obtido nas dimensões e nos itens ao longo do questionário. E como calcular? Calcula-se esse percentual através do número de respostas positivas aos itens da dimensão X, sobre o total de respostas válidas aos itens. Essas respostas válidas, elas são as respostas positivas, as neutras e as negativas. Nós excluímos, nesse caso, as respostas ausentes, e eu vou explicar por quê, multiplicado por 100. Bom, sobre as respostas ausentes, eu gostaria de colocar, é muito importante a quem vai utilizar o questionário, é que ele prevê que o respondente possa deixar questões em branco. Inclusive, no cabeçalho do questionário, como orientação à pessoa que vai preencher, consta que, se uma resposta não se aplicar à sua realidade, você pode deixá-la em branco. Então, esse questionário é bem provável que, se você vai utilizar na sua organização, você tenha um retorno de muitos questionários com respostas ausentes, o que é previsível, e elas são excluídas do denominador, quando vai se calcular o percentual de respostas positivas aos itens e às dimensões. E o que são essas respostas positivas? As respostas positivas são aquelas respostas onde os respondentes assinalaram concordo totalmente, ou concordo, ou sempre, ou quase sempre, nas questões que são escritas positivamente para a segurança do paciente. E também são consideradas respostas positivas aquelas respostas que são assinaladas como discordo totalmente, ou discordo, ou nunca, ou raramente, nas sentenças que são escritas negativamente para a segurança do paciente. Quando vocês olharem esse questionário, vocês vão ver que ele é um questionário que, em cada sessão, nós temos itens que foram propositalmente escritos positivamente e outros inversamente foram inscritos negativamente para a cultura de segurança. E por que isso? Diversos questionários, diversas escalas, apresentam essa situação, que é para a gente perceber se a pessoa que preencheu está dando a devida atenção ao preencher o questionário. Então, quando você vai fazer uma análise da qualidade, do retorno dessas informações, você vai atentar. Se você tiver uma sessão que o respondente marcou a mesma letra em toda a sessão, esse questionário deve ser excluído da sua análise, porque provavelmente ele vai enviesar os seus dados. E como eu interpreto essa medida? O percentual de resposta positiva, se ele for maior ou igual a 75%, eu tenho uma dimensão da cultura fortalecida. Ao mesmo tempo que, se ele for menor ou inferior a 50%, eu tenho uma dimensão da cultura fragilizada. Essa medida eu posso ter tanto para os itens dentro da dimensão e depois eu calculo o percentual médio da dimensão. Então, nós temos como trabalhar os itens dentro de cada dimensão. Outra coisa importante para colocar é que esse questionário também permite a análise por categoria profissional, ele permite uma análise por setores. A gente sabe que em todas as organizações e no hospital não é diferente, nós temos a presença de subculturas. Nós podemos ter unidades, setores, onde a cultura é muito mais trabalhada, porque normalmente são setores em que se trabalha com maior tecnologia, com maior risco para o paciente. Então, é importante na hora de você for planejar o seu trabalho, que você tente conseguir um número, um N suficiente em cada unidade para que você possa fazer também esse tipo de análise, não analisar o hospital como um todo, mas também conhecer as subculturas que existem dentro da sua organização. Então, este é um gráfico que exemplifica uma dimensão da cultura de segurança, que é a distribuição percentual das respostas aos itens que compõem a percepção geral da segurança. Então, você observa nesse exemplo que o percentual de resposta positiva foi de 47%, o que caracteriza uma dimensão que precisa melhorias, precisa investimento. Ela é considerada enfraquecida dentro da organização. E aí, eu tenho o exemplo daquilo que eu coloquei anteriormente, sobre as questões que são escritas diretamente, positivamente, para a cultura de segurança, e as outras que são escritas de maneira inversa, onde discordar totalmente ou discordar é considerada uma resposta positiva. E aí, eu tenho um outro exemplo, onde todas as questões, elas são inversas para a cultura de segurança. Então, se eu respondo, discordo ou discordo totalmente, eu caracterizo uma resposta positiva. Então, agora eu queria dar umas dicas sobre como você deve preparar a pesquisa no seu hospital. É fundamental que você mobilize a alta gestão e as lideranças do hospital, porque você vai precisar de apoio. É um questionário extenso, é um questionário onde, no nosso meio, nem todos os profissionais, eles normalmente trabalham com sobrecarga de trabalho, eles não têm disponibilidade para responder pesquisas, e é preciso, então, que seja cuidadosamente planejado. Outro ponto importante é como você vai passar o questionário no seu hospital. Se você olhar a literatura científica, você vai ver que este instrumento, ele tem relatos de ser passado em papel e o retorno percentual de resposta é maior ou ele pode também ser passado via intranet na sua organização. Mas tenha em mente que, por via intranet ou por e-mail, o retorno é bem inferior ao passado em papel quando você utiliza um envelope em branco, onde a pessoa vai ter garantido ali o seu anonimato. Muito importante você determinar o tamanho da sua amostra. E o seu tamanho amostral, ele vai ter que responder ao seu objetivo. Qual é o seu objetivo em avaliar a cultura no seu hospital? Você quer ter uma visão do hospital de um modo geral, incluindo todos os profissionais, ou pelo menos parte de todos os profissionais? Ou você pretende avaliar a cultura de segurança em setores específicos ou em categorias profissionais específicas? Então, é muito importante que você tenha amarrado, bem delimitado, o seu objetivo. Sabendo que quem é elegível a preencher o questionário? Quase todos os profissionais do hospital são elegíveis a preencher esse questionário. São os profissionais que têm contato ou interação direta com o paciente, como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, funcionários administrativos. E também tem aqueles profissionais que eles não têm contato direto com o paciente, mas que o resultado do trabalho dele vai influenciar no resultado terapêutico desse paciente. Então, nós temos aí os supervisores, gerentes administrativos e pessoas da farmácia, do laboratório, que às vezes não têm contato direto com o paciente, mas são elegíveis a preencher o questionário. Muito importante o controle de qualidade, como eu já mencionei anteriormente, que você deve avaliar as respostas em branco. Se você tem um questionário que não tenha, pelo menos uma sessão preenchida, você deve descartar e não incluir em sua amostra, porque vai enviesar a sua amostra. Outro cuidado é com relação a preencher todos os itens na mesma sessão, como eu já mencionei anteriormente. Caso isso aconteça, você também separe esse questionário para não enviesar os seus dados. E aí, nós temos diversos tipos de amostra. Nós temos amostras compostas por uma única categoria profissional. Você pode, por exemplo, estar interessado em avaliar a cultura de segurança nas diversas categorias dos profissionais da enfermagem. Agora, tenha em mente que essa abordagem, ela não é suficiente e não vai ilustrar a visão da cultura de segurança de todo o staff do hospital. Nós temos também a possibilidade de ter uma amostra de setores específicos dentro do hospital. Eu posso sortear alguns setores e aplicar o questionário nesses setores. É importante colocar que o cuidado de você ter um número mínimo de retorno desses setores para que esses setores sejam realmente representativos em sua amostra. E você pode também optar por uma amostra mista, incluindo os dois tipos de amostras citados anteriormente. Você pode, por exemplo, passar o questionário em toda a categoria profissional da enfermagem e passar nos outros setores algumas categorias de outros profissionais, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que complementam o trabalho da equipe. Sabendo que o percentual de retorno quando se passa o questionário normalmente acompanhado dentro de um envelope em branco garantindo o anonimato do profissional, o percentual de retorno desses instrumentos gira em torno de 30% a 50% dos questionários distribuídos. Então, você deve calcular a sua amostra tendo em base esse percentual. E se você passar via intranet, convidar através de e-mail, esse retorno vai ser bem inferior em torno de 10% a 15%. Há também diversos trabalhos na literatura onde os pesquisadores optaram por fazer uma coleta mista, dando a possibilidade do profissional preencher via intranet ou no papel com o instrumento impresso. Bom, para terminar, uma mensagem que eu deixo é que você nunca deve impor um tipo de pesquisa desse tipo dentro da sua organização hospitalar. É muito importante que as pessoas estejam realmente engajadas nesse processo. E por isso, você deve envolver as lideranças. As lideranças são peças fundamentais para que você tenha sucesso dentro da sua organização. E, claro, a participação de todos ela deve ser voluntária e consentida. Muito importante você tentar para garantir o anonimato. Além do consentimento, você vai conseguir um percentual maior se as pessoas não temem em colocar ali tudo exatamente que elas pensam acerca da cultura de segurança do seu hospital. E é muito útil obter essa avaliação da cultura porque você vai ter uma visão geral sobre o ambiente de segurança da sua organização. E a partir de um diagnóstico de uma cultura realizada em uma metodologia quantitativa ela pode ser muito útil para que futuramente uma investigação mais focada do tipo qualitativa seja oportuna. Eu espero que o conteúdo dessa aula tenha sido útil e que vocês tenham sucesso ao avaliar a cultura de segurança nos seus hospitais. Obrigado.